Pessoal, boa tarde. É o pastor fazendo mais um vídeo, mostrando pra vocês aqui o início, né? Nós conseguimos vazar aqui, ó, pessoal, mostrando pra vocês o que é garimpo. Aqueles túneis ali, ó, a gente trabalhava neles ano passado. Nós trabalhamos naquele túnel ali até o mês de junho. É um túnel de pedra, é um túnel que produziu bastante. É um túnel de muitas alegrias ali pra nós. E depois que produziu ali, nós tivemos problema com a licença ambiental, tivemos que parar aqui por seis meses. E aí aconteceu do túnel parar, isso aqui encheu de água e quebrou, né, o serviço. A gente teve que refazer tudo de novo. E só pra vocês terem uma ideia, nós estamos agora em setembro. Final de setembro e nós paramos aqui no mês de julho de 2020. Ou seja, ficamos em 2019. Paramos aqui em julho de 2019. Ficamos até janeiro, fevereiro de 2021. E começamos a trabalhar de novo, né? Tivemos que refazer esses madeiramentos tudo, porque o serviço ficou parado. E agora, estamos recuperando o serviço todo. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês que são tocadores de garimpo, que são sócios dos garimpos. Pra explicar, porque tem gente que não aceita o serviço dar um prejuízo. Serviço, gente, dá prejuízo. Não é só tirar pedra. Ah não, que o meu túnel é bom que dá pedra. Dá pedra, mas túnel dá despesa. E olha, pra vocês terem uma ideia, olha. Madeira toda nova, eucalipto. Não é eucalipto tratado, é eucalipto natural. Nós não trabalhamos com eucalipto tratado dentro de túnel. Olha a grossura desse toco. Ó, a minha mão aí, ó. Olha a grossura. Dá mais de palmo esse toco. Pra gente tá fazendo aqui um cana montada. Vai entrar os pés de toco aqui, pra esbirrar aqui em cima. Pra madeirar essa frente aqui, ó. Porque o guincho tá aqui do lado. Né? Então a gente vai madeirar. Pra poder ter como tirar a terra lá de baixo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma área onde a gente tirou várias pedras. Ano retrasado. Vocês viram aí as produções daqui. E a gente agora tá chegando nessa fase quase que final aqui do serviço. Aqui tá meio que jogado assim. É porque a gente tá trabalhando, tá arrumando. Então nem tudo fica do jeito que a gente quer. Hã? Só limpando, foi nove meses pra conseguir chegar até aqui. Hã? É, antes a gente passava por aqui, né? Ó. Aí teve que fazer o serviço todo de novo. Vou mostrar pra vocês, ó. Aí quando acontece isso, a gente perde tudo. Olha o tamanho do trilho, tá vendo, gente? Que ficou perdido. Essa terra aqui caiu. Ó. Isso aqui é base. De turmalina, ó. Opa. Ó. Ó. Base de turmalina. Terra caiu aqui. Olha aí. Isso aqui foi o lugar onde a gente teve as produções. Ei, mas a filmagem aqui bagunçou, hein? Aí o túnel antigamente era aí, ó. E agora, graças a Deus, tivemos que fazer tudo de novo. Mas por que que eu tô mostrando isso? É pra vocês que assistem o canal entender que às vezes a gente toca garimpo pra lá, toca pra cá. Olha o tanto de material aí, ó. Olha o tanto de material aí, ó. Praticamente ainda perdido, ó. Ó, escadaria. Escadaria de ferro. Tudo amontoado aí, ó. Mas fazer o quê? Paciência. Garimpo é assim mesmo. Pessoal, se inscreve aí no canal, que esse aqui é um canal verdadeiro. Aqui não tem conversa fiada nem mentira, não. O que acontece no garimpo a gente mostra, tá? E às vezes as pessoas pensam que é só mar de rosa. Tocar garimpo não é mar de rosa, não. É mar de espinho. Né? Tem muita luta. Ó, que base, ó. Tá vendo? Ó, quem quiser comprar sacolinha de ar, o pastor ainda tem, viu? Pra você colocar no seu túnel. O pastor Gilberto ainda tem sacolinha de ar. Muito bem. Então aqui, ó. Olha aí, ó. Uma frente aqui que nós tá cortando também. E aqui nós vamos subir a escadaria. Tô mostrando pra vocês aí, ó. Aqui nós estamos com o guincho já adaptado até aqui. Olha a caixa, ó. Instalamos as... As escadarias de ferro. Lá em cima. E eu quero pedir aqui o irmão Ciel fazer uma filmagem aqui pra mim, Ciel. Pessoal de casa, a conversa do pastor Gilberto agora séria com vocês. Eu agora tô representando uma empresa muito boa. Na área de granitos, quartzo. Na verdade é quartzo. Quartzo com pedra louça. Granada, inclusões no quartzo. Você que tem uma pedreira, tem uma licença ambiental, tá? Com uma área propícia à extração de quartzo. Não precisa ser com pedras preciosas. Se você tiver de pedra preciosa, melhor ainda. A gente vai fazer uma combinação que vai abranger todas as coisas. Você também vai ficar feliz. Mas o nosso primeiro objetivo são os quartzo. Quartzo. Talvez você tenha uma rocha de pedra vermelha aí, de um quartzo vermelho, azul, né? Verde, rosa, quartzo rosa. É do nosso interesse. Você do estado do Goiás, que tem muita produção de quartzo. Talvez você ainda não tenha nem a licença ambiental. Não tem problema. A gente vai entrar com documentação aí. Tudo legal. Não tem nada pra trabalhar errado, clandestino, fora da lei, não. O que nós precisamos, o contato que eu quero com vocês agora é esse também. Você tem uma jazida aí. Calcedônia. Tá tendo muita calcedônia aí na sua terra. Entra em contato com o pastor Gilberto. Interessa pra nós. Você tem a Amazonita. Quantas pessoas já me mandaram fotos e mais fotos, toneladas de Amazonita na base, com quartzo. Eu tô interessado também na Amazonita. Tô interessado na calcedônia, no cristal de hematóide, na louça com feio de espato, turmalina preta. Turmalina preta com cristal, com quartzo. Turmalina preta com calcedônia. Ou seja, a formação que você tiver. Nós agora estamos representando uma empresa que trabalha com todo esse material a nível de Brasil, do norte a sul, do leste a oeste. Você pode fazer contato aí com o pastor Gilberto. A gente vai agendar. Eu vou junto na viagem. Eu vou com o pessoal pra gente poder olhar o seu material. Se você já tem a licença pra iniciar as pesquisas, maravilha. Facilita mais. Se não tem, mas quer fazer um contrato com a empresa, pra empresa fazer a sua licença, fazer uma parceria com você, estamos às ordens. Tá bom? Entre em contato com o pastor Gilberto, porque isso aí é bom. Talvez você não tenha como investir na sua pedreira. Nós estamos aí com a porta aberta do investimento financeiro, de maquinário. O que você precisar, a empresa que a gente tá representando tem suporte pra estabelecer uma parceria forte com você. Talvez você furou um poço artesiano na sua casa e na hora que retirou as brocas de lá, saiu o material vermelho, verde, amarelo, azul. Interessa. Saiu o feo de espato com o cristal. Interessa pra nós. Tá bom? Então, o que você tiver aí na sua sodalita, o que você tiver, entre em contato com o pastor Gilberto, vai ser um prazer enorme estar apresentando você aí pra o pessoal da empresa que eu estou com ela. E a gente formou uma parceria gigantesca, coisa grande pra muitos anos, coisa sólida, sem molecagem, sem nada. É preto no branco. Deu certo, deu certo. Se não deu certo, Deus abençoe. E se precisar de documentar, a gente vai entrar nos órgãos competentes com a documentação necessária e vamos empenhar em favor desse trabalho. É só você entrar no meu WhatsApp, 33-988-54-7763, WhatsApp. O meu telefone do WhatsApp, tá? Não consegue ligar pra mim pra falar por esse número, a não ser pelo WhatsApp. Tá ok? Esse é o telefone do contato. A melhor coisa, liga, me manda foto, filmagem do que você tem em mão. E se apresente, né, claro, falando qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu vou fazer um cronograma de visita. Semana que vem nós já estamos indo pra Recife. Nós vamos olhar uma área em Recife, né, na região de Recife. Depois nós vamos olhar uma área na região de Campina Grande. Depois nós vamos descer pro Pernambuco, olhar na região de Cabrobó. E depois vamos voltar aqui pra nossa região. Depois o pastor sobe de novo pra região aí da Paraíba. Vamos passar por Manaíra, São José da Batalha. Vamos passar na região ali da Serra dos Quintos, no Rio Grande do Norte. Depois vamos descer pro estado da Bahia. Tem muito trabalho ali naquela região de Vitória da Conquista. Entre em contato, pastor Gilberto. A gente tem um grande empreendimento pra desenvolver com vocês a nível de Brasil. Tá bom, gente? Um abraço, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vou continuar mostrando o túnel aqui, porque da agora pra frente o negócio é muito sério, muito grande, né? Olha aí, então vamos mostrando aí, ó, essa subida gigantesca aí. São aqui nove pra dez metros de altura, essa descida. E eu desejo que você esteja aí deixando o seu like, fazendo o seu comentário. Eu vou desligar aqui, porque pra subir essa caixa, essa escadaria gravando, não é brincadeira não. Tá? Um abração aí. Quem quiser comprar dessa sacolinha, ó, pra substituir o tubo de plástico, é muito mais barato, gente. Ó, 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 ó. Você amarra ela no túnel de qualquer jeito. Amarra com sacola, com arame. A emenda é feita desse jeito. Ó, um pedaço de cano. Você aperta o cano aqui, na sacola, ó. Ó, tá pronto. Aí, ó. Imagina se você tivesse que comprar um joelho pra colocar aqui, outra curva pra colocar ali. E você que já tá acostumado a mexer com ventoína, você sabe que isso é uma molação. A hora que você menos espera, quebra o cano. E aqui não. Se a sacolinha furar, você remenda até com fita isolante, ok? Entre em contato com o pastor Gilberto. Tamo às ordens aí pra te servir. Ainda tem sacolinha no estoque. Um abraço. Fica com Deus todo mundo.